Eu não me importo se você conhece toda a raia Eu não me importo com as suas roupas, suas vai achar Eu não me importo se você conhece o gel humano e o inferno e o cheiro escapa por minha terra Eu não me importo de você seguir a mesma tendência de todos Alimentando a hipótese e a sua e o esforço Eu não me importo se você conhece toda a raia Eu não me importo se você conhece o gel humano e o gel humano e o cheiro escapa por minha terra E ainda você vai sentir a mesma tendência de todos O pensamento que é bem nos olhos dos outros Daí vai explorar com todas as suas pensagens Mas se vai continuar até que você inventar Eu não me importo se você conhece toda a raia Eu não me importo se você conhece toda a raia Eu não me importo se você conhece toda a raia Eu não me importo se você conhece toda a raia Eu não me importo se você conhece toda a raia Eu não me importo se você conhece toda a raia Eu não me importo se você conhece toda a raia Eu não me importo se você conhece toda a raia Eu não me importo se você conhece toda a raia Eu não me importo se você conhece toda a raia Obrigado.